Tem algo acontecendo Pela fé eu acredito, eu confio Eu acredito que amanhã vai ser melhor E tudo que Ele prometeu vai se cumprir Deus não se esqueceu, está de pé tudo que prometeu O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá E quando Deus fizer acontecer Um novo tempo vai amanhecer O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá O dono do tempo não se atrasa O meu milagre já tem data e hora marcada O dono do tempo não se atrasa Tem algo acontecendo O céu está se movendo, meu favor Eu creio Ainda não estou vendo Mas pela fé eu acredito Eu confio Eu acredito que amanhã vai ser melhor E tudo que Ele prometeu vai se cumprir Deus não se esqueceu, está de pé tudo que prometeu O choro pode uma noite durar O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá E quando Deus fizer acontecer Um novo tempo vai amanhecer O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá O dono do tempo não se atrasa O meu milagre já tem data e hora marcada Eu vou amanhecer Eu vou amanhecer Eu vou sobreviver O choro pode durar uma noite toda Mas no outro dia a alegria vem Eu vou amanhecer Eu vou sobreviver O choro pode durar uma noite toda Mas de manhã a alegria virá Mas no outro dia a alegria vem O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá E quando Deus fizer acontecer Um novo tempo vai amanhecer O choro pode uma noite durar Mas de manhã a alegria virá O dono do tempo não se atrasa O meu milagre já tem data e hora marcada O dono do tempo não se atrasa O meu milagre já tem data e hora marcada Sobre o choro Eu vou adornar Ok A ver